E neste comecinho de 2024, as Noites da Record reservam grandes emoções para você. Hoje, às 15 para as 11 da noite, uma superprodução da nossa dramaturgia Volta à Programação. Você não pode perder Pecado Mortal, uma trama marcada por conflitos que retratam uma parte importante da história do Rio de Janeiro e do Brasil. Mocinhos e vilões se alternam na tensa, violenta e antiga disputa entre o jogo do bicho e o tráfico de drogas. A situação de refém aqui. A captação com equipamentos de cinema, com câmeras de vários ângulos, trouxe mais realismo às cenas. Pecado Mortal, exibida em 2013, marcou a teledramaturgia da Record, uma história envolvente. Vários núcleos de personagens, vilões e mocinhos destemidos, controversos, um elenco de pesos. A melhor tira do Rio de Janeiro é um vendido, o meu chefe é um bandido. Na época, foi a estreia de um dos mais consagrados novelistas na tela da Record, o autor Carlos Lombardi, que entre tantas obras de sucesso na sua trajetória na TV brasileira, relembra com carinho e orgulho de Pecado Mortal. Um enredo que ganhou força com uma atuação primorosa do elenco, de jovens talentos a atores experientes. Marco Antônio, pai! Não repete, senhor! Marco Antônio, teu favorito! Uma coisa é o que você escreve antes de ir para o ar. E outra coisa é o que você escreve a partir do momento que você já está vendo a resposta. Quando você vê alguém dando voz para aquilo, dando postura física para aquilo, você começa a escrever de volta para esses atores. A novela, dirigida por Alexandre Avancini, relembrou a moda e o estilo dos anos 70 com cores e brilhos. Uma leveza que se mistura a um enredo denso, com personagens complexos que transitam entre a lei e a criminalidade. Vitudes, defeitos e intrigas. Entre a vida do presente com segredos do passado, como o protagonista Carlão, vivido por Fernando Pavão. A novela, que marcou época na teledramaturgia da Record, agora está de volta, 15 para as 11 da noite, aqui na tela da Record. Uma trama com muitos conflitos e muitas, muitas cenas de ação, com captações dinâmicas. Até porque, boa parte da novela foi feita em ambientes fechados ou abertos, mas completamente dominados pela criminalidade. Um período importante da história do Rio de Janeiro e do Brasil na década de 70, quando os chefões do Jogo do Bicho, na época, disputavam palmo a palmo, território e poder, com império paralelo que se alastrava pela classe média, o tráfico de drogas. A atriz Denise Delvecchio se lembra com carinho de sua personagem, diferente de todos os demais papéis que tinha interpretado até então. A Doutora das Dores, uma chefe da Corregedoria de Polícia, durona e inflexível. Só no ar, porque no set de gravações, era pura diversão. Bom, essa novela, para mim, foi muito divertida. Primeiro porque era uma trama policial e eu estava dentro da trama policial. Eu fazia a Corregedora, a caça de corruptos, mas que tinha em casa dois trambiqueiros, que eram seus sobrinhos. Tinha muita perseguição de carro, muita ação mesmo, era uma série de muita ação. Então isso era muito divertido, muito divertido. Foi uma das coisas que eu mais gostei de gravar, na verdade. A atriz Simone Spoladori deu vida à Patrícia, uma jovem e determinada promotora de justiça, esposa de um dos protagonistas da trama, o hippie Carlão. É uma trama muito atual. O Carlos Lombardi é um autor muito inteligente. Então ele brinca com os personagens, os personagens se transformam muito durante a trama e isso é muito contemporâneo, né? O mocinho que vira vilão, o vilão que vira mocinho. A aposentada Elisete, de 67 anos, nem disfarça. É noveleira mesmo. Uma história que a gente se envolve, a gente está dentro da história também, né? Já ouviu as chamadas da novela e se prepara para ver tudo de novo. Sempre tem alguma coisa boa para guardar, sempre relembrar. Agora, além da TV, Pecado Mortal também estará disponível nas plataformas digitais da Record, unindo várias gerações, recontando épocas diferentes, mas com temas sempre atuais. A minha memória afetiva da novela é muito positiva, né? Então eu quero, tenho muita vontade de poder ver e ver com calma, com tranquilidade. Uma subprodução, porque ela se passa nos anos 70. Então ela tem essa coisa retrô, desde os figurinos, os carros, o comportamento. Ela tem essa coisa retrô que é maravilhosa. Pecado Mortal, às 10h45 da noite, aqui na tela da Record. É hoje, viu? E está imperdível.